Meu nome é Andresa Carício e eu estou aqui para ajudar você a olhar para aquelas dificuldades que não conseguiram ser resolvidas, aquele medo que não faz você seguir adiante, aquela vontade de ser mais corajoso, corajosa. E como o nosso tema hoje foi sobre como se transformar todo santo dia ou melhor, como posso fazer para que o todo santo dia transforme a minha vida? Eu preciso te dizer que agora há pouco eu gravei o meu TED Talk e eu lembro quando eu assisti um que marcou muito, muito, que foi a da Brené Brown, quando ela fala do poder da vulnerabilidade. Ela fez em 2010 e ela explicava, inclusive ela é uma pesquisadora americana e ela dizia que quando você abraça a sua vulnerabilidade, você se torna mais corajoso, mais corajosa. E você deve estar dizendo assim, mas como? E ela nos mostra que é muito óbvio. Ou seja, se eu deixo claro, transparente, que estou começando nessa nova função, que eu não sei um determinado ofício, que estou aprendendo. Se eu abraço a minha vulnerabilidade, eu começo a praticar. Eu me dou a oportunidade de fazer. No fundo, no fundo, eu me dou a oportunidade de errar. E quando eu erro, eu avanço, eu cresço. E daí você vai dizer assim, Andres, é bom errar? Eu não estou dizendo que é bom repetir nos mesmos erros, mas eu digo que todo processo de aprendizado existe o erro. Ou você, quando era pequenininho, você engatinhando, não caía. Quando você aprendeu a falar, você não errava. Todos os ofícios, tudo que a gente faz, logo quando estamos aprendendo, é possível que existam erros. Quando você aprendeu a dirigir, se você sabe dirigir, você entende bem o que eu estou falando. E errar faz parte de sermos humanos. E nesse estudo, ela demonstra que toda vez que nós abraçamos a nossa vulnerabilidade, nós avançamos. Nos tornamos valentes, corajosos. Eu lembro do Davi, quando ele vence o Golias, ele pega cinco pedras. E eu posso imaginar que ele pega cinco pedras nos ensinando de forma muito profunda. Por que ele não pegou só uma pedra? Porque poderia ser que a primeira que ele lançasse não desse certo. ele não conseguisse atingir a cabeça do Golias. E assim é na nossa vida. Nós precisamos ter estratégias, precisamos saber que somos passíveis de erro, mas isso não pode nos limitar. Quando a gente não aceita a possibilidade de errar, a gente perde a coragem. Porque a gente diz assim, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Logo eu não faço. Porque se eu fizer e eu errar, eu vou ficar muito triste. A minha expectativa está muito alta. Então eu gosto muito de uma frase, eu acho que ele chama Mark Manson. E ele diz assim que, no fundo, no fundo, todos nós fazemos besteira. No fundo, no fundo, ele fala merda mesmo. Só que ele diz assim, o importante é nós observarmos qual é a merda, qual é a besteira, que nós vamos escolher trabalhar, escolher modificar, escolher transformar. Porque às vezes você perde muito tempo com coisas que não são legais. E eu preciso te falar agora sobre gerenciamento de tempo. Não sei como que você lida hoje com a internet. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão muito na internet, o que é positivo, tem muita coisa bacana. Mas tem também a parte que não é tão legal, que é olhar a vida dos outros. Muitos usam como um passatempo, mas toda vez que você está olhando a vida de alguém, você perde a oportunidade de olhar para aquela que mais importa, que é a sua. E nessa dinâmica, você perde a chance de evoluir, de crescer. E toda vez que você entra num processo de comparação, ah, porque a vida do outro é melhor, o outro tem isso, você, no fundo, no fundo, está fazendo uma comparação muito injusta. Porque você não é o outro, você não viveu a história do outro. E você nunca será o outro. Então eu preciso te dizer que gerenciamento de tempo é extremamente importante para que você possa transformar a sua vida. Quando você for para o seu trabalho, procure se focar uma atividade por vez. Não inventa de ficar colocando um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. Já existem estudos que falam sobre isso. Finaliza uma coisa, eu sempre digo, coloca como primeira, segunda, coisas que são importantes, mas que você consegue fazer de forma mais rápida. Porque você vai liberar a dopamina, que é exatamente um neurotransformissor que faz você se conectar com a recompensa e você vai querer de novo ir para a próxima meta, de novo ir para a próxima atividade para poder realizar. Então coloca uma que seja relativamente fácil, importante, mas relativamente fácil. E então você vai para a próxima. Mas uma coisa de cada vez. Nós mulheres gostamos de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente se sobrecarregue, a gente fique muito cansada, porque embora a gente dá conta de muita coisa, se você quer dar conta ainda mais, saiba priorizar uma coisa de cada vez. Não queira carregar o mundo nas costas. Não queira fazer tudo. Não, não, não. Todas as vezes que você pega para fazer tudo de todo mundo, você deixa de fazer aquilo que importa para você, para os teus sonhos, para os teus projetos, para os projetos da tua família. E é muito importante que você saiba gerenciar também a sua família. Mas existe algo muito importante que eu preciso te dizer. Antes de você conseguir gerenciar qualquer coisa nessa vida, você primeiro precisa saber gerenciar a você mesmo, a você mesma. E é tão importante isso. Se você não souber ainda lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, como que você vai lidar com o seu marido, com o seu chefe, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe? É preciso que você primeiro saiba olhar para você. Olhar para tudo aquilo que você tem, aquilo que você não tem, mas começar a dar muito valor a tudo que você conquistou. Porque todas as vezes que você olha para aquilo que você não tem, você se desconecta com o teu fluxo vital. E você fica exatamente num mundo que ainda não existe. E você perde a oportunidade de desfrutar do seu todo santo dia. O meu nome é Andresa Carício. Eu sou autora bestseller desse livro, Todo Santo Dia. Você me encontra tanto no YouTube, Andresa Carício, quanto no podcast, assim como no Instagram, fazendo live ao vivo diariamente às 7h15 e às 22h15, no Andresa Carício Oficial. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto